Eusébio de Cesareia Eusébio de Cesareia História eclesiástica Porque o camarada fez menção desta obra de Eusébio de Cesareia Então ele vai no livro, vamos lá no meu quinto livro, para que o exército de Cesaré espalha eclesiástica. Aí ele vai usar o quinto livro. Deixa eu só ler aqui quem foi exército de Cesaré. Eusébio, bispo de Cesaré, o camarada fez uso dessa obra, tá? Para respaldar aí quem escreveu o Evangelho de João. Nasceu em cerca de 270, 270 de Cristo. Qual é seu nome? De 339 a 340. A data de seu nascimento só pode ser inferida de sua obra, pois ele narra a perseguição dos cristãos sobre Valentiniano. Valeriano, 258 a 260 d.C. Então essa é a datação. Essa é a obra de um autor, História eclesiástica. Ele falou no quinto livro, livro 1. Aí no livro 2, aqui é o livro 2, o índice. No livro 3 a gente entrega uma coisa interessante na parte 52. Fala aí em que partes da terra os apóstolos pregaram sobre Cristo. Quem foi o primeiro que presidiu a igreja de Roma. Tem umas questões interessantes aqui. Aqui na página 661 também que eu encontrei aqui. Aqui, ó. De como o segundo religio, o legião da... De como o terceiro bispo de Roma, a carta de Clemente. Bom, aí ele fala do quinto livro, né? Ele vai falar que é do quinto livro. Ele vai falar sobre isso aqui. E ele vai falar que é de como o Irineu menciona as diversas escrituras. Ouço que ao dar início a esta obra, prometemos citar oportunamente as palavras dos antigos presbíteros, escritores eclesiásticos, nas quais nos transmitiram por escrito. Transmitiram o que por escrito? As tradições chegadas até eles. Vamos parar por aqui. O camarada fez uso dessa obra. Gente, só um leigo que não vai entender. No meu primeiro vídeo eu falei que existia a diferença entre apóstolo e presbítero nas obras de Irineu. O camarada acho que não leu as obras de Irineu. Se o mesmo lesse as obras de Irineu, que são essas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as obras de Irineu. Aqui é o maior trabalho que existe sobre os pais das igrejas. Aqui o índice Clemente de Rouba, Madre Teste, Policarpo e Inácio, ao tanto da obra de Inácio. Tá, senhores? Barnabé, Justino Márcio e Irineu. Aí acho que ele deveria pegar a parte introdutória, né? Pra falar sobre o trabalho de Irineu, a datação de Irineu e etc. Pra ver os problemas que existem. Isso aqui é a minha biblioteca digitalizada. Tá, Libronix, que alguns conhecem mais como Sistema Longo. Então, eu tenho todas as fontes sobre isso daqui. Bom, mas continuando o raciocínio, vamos voltar aqui novamente. O que que acontece? Preste bem atenção. Isso é simples isso daqui. A mesma obra que esse camarada aqui acha que está me refusando fez uso. Estou fazendo uso. É a mesma obra. Livro de Irineu. Os quinto, assim que ele fala, né? Parte oito, não é isso? Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui, senão o pessoal vai falar que não é. Vamos lá. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar aqui só para os leigos verem. Aqui. Livro, quinto livro da obra de Irineu. Vamos lá, parte oito, tá? E vamos ler. E eu vou ler aquilo que ele leu. É só para vocês verem. Mas se não ler o contexto, vai ficar difícil, né? Bom, diz assim, olha lá. Como ele leu? Posto que ao dar início a esta obra, ao que ele está escrevendo agora aqui, vamos colocar aqui, né? Prometemos, já está no plural, citar oportunamente as palavras dos antigos presbíteros e escritores eclesiásticos. Por que ele não falou, não das palavras dos escritos ou dos escritores referente ao evangelho? Não. Ele deixa bem claro. Citar as palavras dos antigos presbíteros é uma coisa. E escritores e escritores eclesiásticos, tá? Coisas distintas. Aqui, Irineu não faz uso do vocáculo apósito. Mas vamos colocar, vamos colocar para os leigos, para os leigos e não os acadêmicos, pessoas, para os acadêmicos, saberiam diferenciar a obra de Irineu, se presbítero e apósito é a mesma coisa. Para os acadêmicos, saberiam diferenciar, né? Mas os leigos, com certeza, não vão conseguir. Deixa eu manter... Ok, beleza. Vou continuar a leitura. Nas quais nos transmitiram por escrito as tradições... Espera aí. Nas quais nos transmitiram por escrito. Beleza. Não é uma coisa. Ok, beleza. Não sendo transmitido por escrito. Aí vem. As tradições... Aí, por escrito. As tradições. Chegadas até eles sobre as escrituras canônicas. Espera aí. Vamos parar um pouquinho. Escrituras canônicas? Não estou entendendo mais nada? Nossa, eu não sabia que o Novo Testamento já estava canonizado? Que coisa, Eusébio. Então, o Novo Testamento já estava canonizado no período de Irineu. Porque Eusébio está citando Irineu. Aí as pessoas não lêem tudo. Dá para ver que já existem coisas. Quem não está de forma correta nesta obra? De falar de questões de canônico. Cânon. Bom, o meu camarada usou esse mesmo livro. Esse mesmo aqui. O quinto livro, topo oitavo aqui. Estou no mesmo topo oitavo. Tá, Silvio? Mesmo topo oitavo eu estou. Vou continuar. Citamos mesmo as palavras das escrituras canônicas. E como Irineu eram destes. Citemos também as suas palavras. Aí ele pega as palavras. Em primeiro lugar, as que se referem aos sagrados evangelhos. São as seguintes. Mateus publicou entre os hebreus e sua própria língua. Isso aqui eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho. Aí ele deu sobre a questão de João. Aí ele pega finalmente João, discípulo do Senhor, no que havia se reclinado sobre o seu peito também. Ele publicou o evangelho enquanto morava em Éfeso. Publicou. Tá aqui, ó. O trabalho de Eusébio publicou de sentido. Ele escreveu ou publicou de publicar oralmente? Isso aqui é obra de Eusébio. Agora eu vou pegar uma outra referência bibliográfica aqui.